Música Bebei café, casalinho, frutinho, farinha de lã Azequinhas de sabor, o frio, o brilho, o brilho, o brilho, o brilho Bebo amarei, caralho, o brilho, o brilho, o brilho, o brilho, o brilho Música Música É um pedra sem direita junto à aranha de grão Azequina sem sabor, não brinca aqui Azequina sem sabor, levava daqui pra lá Vem a pedrinha de morte, trazia vira pra cá Vem mais um pichão no barriguinho 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 Amém. Amém. Amém.